Olá pessoal, depois de um tempão sem fazer vídeo, férias é assim mesmo né? Eu tô aqui pra mexer hoje com o meu Smashbook. Faz tempo que eu comprei ele e nunca tive muita coragem de usá-lo, porque ele é muito bonito, a gente fica tentando guardar pra um momento especial. Depois que a gente adotou a gatinha, o momento especial chegou. Então é isso que eu vou fazer hoje, vou fazer a capa do meu Smashbook com o tema da nossa família, como ela tá hoje, tá bom? Espero que vocês gostem. Pra começar esse projeto, eu comecei a cortar a palavrinha família com essas faquinhas de corte da Dynamics. Elas vêm todas juntas, eu quebrei cada letra pra poder cortar a letra que eu quisesse toda vez. Tem uma polegada de tamanho. É bem legal porque agora eu nunca mais vou precisar de alfabeto pra nada. Eu sempre vou ter a possibilidade de criar a palavra que eu quiser. E aí E aí E aí Tchau. 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 E aqui está, pessoal, uma capa simples, bonita, que representa agora o meu tema de Smashbook. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.